Olá rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui no Rio de Janeiro Tá novo? Olha aí, ó Estamos com as naves aqui, rapaziada 10.000 RR, Audi Daquele modelo baixo E os caras só estão vendendo as camisetas aqui, ó Só camiseta top Estamos com o HC, rapaziada Vamos passar o HC no dinamômetro Lembrando que ele está com a transmissão que a gente corre na rodovia Ele anda de 19, 26, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Coroa 26, pião 19 Fã 600 também está aqui Tem mais algumas motinhas aqui, ó Motinha do Kelvin E essa aqui é aquela que vocês viram no último vídeo, ó Que nós vamos pra boer aqui mesmo, rapaziada, ó Top, né? Então ele já vai ligar os 70 aqui Vamos dar a primeira passada nele Lembrando que a transmissão que nós andamos é no bolo É, é o piloto é parado É isso aí, rapaziada Então já já o dinamômetro está aqui, ó Olha lá Olha o rolo aqui, ó Olha o rolo Vai ser o Ré, mano Você é louco Top E olha o audião como ele está Olha lá, você está boendo tudo lá Você está doido Olha aí, rapaziada Agora é feito os 70 E aí? Viver? Olha aí, rapaziada Deixa eu passar de noite Deixa eu passar de noite Olha aí, ó Vamos passar os 70, rapaziada Botas E aí? Bora E aí? Aí? Ah, isso aí e aí? Vai pra mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está doido, olha lá, o nego bala famosa. Olha lá, ele vai passar uma semião do dinamômetro, vamos ver. Olha lá, olha lá, vai passar uma dinamômetro. Já já não vai passar a brava mais uma vez. E se tudo der certo, vamos passar esse mil, hein. Esse mil está aqui, olha. Já casquei fogo nela hoje três vezes. Você está doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Passamos três, dois por hora. Isso. E está bom, né? Está bom, tá bom. Estamos aqui com o Leão Motors. Olha, verdade, Leão Motors. Aqui é os caras, não adianta a estopa nós usamos para limpar óleo. Dá para nós aqui no 043 a estopa. Não bate e corre, não bate bem. Porque bater o dia que empanou o parafuso e essas coisas é máquina. É máquina. E aí, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, bate e fica. Você vai ver. Você vai bater e voar. Igual foguete, irmão. Não vem, não. O nó é outra vida, meu rapaz. Olha, o dinamômetro quebrou, rapaziada. E o bagulho aqui é... O dinamômetro aqui é loucura, dois, ó. É um rolo aqui. Olha aqui, mano. Imagina se... Eu ia passar a BMW, hein. Imagina se escapa, esses parafusos aqui ainda está passando a BMW. Olha aqui. Mano, o bagulho não dá bom não, hein, dois, dois. É um rolo aqui. Bem simples mesmo, só para mostrar a velocidade. E acabou aí dando um problema no dinamômetro. Deve bastante moto grande que não deu o que o nosso OHC deu. Passaram a Fazer 600, deu 280 por hora. Passaram o Hornet 270 por hora. E o OHC 302 que o Neguinho estava caçando desligado e ficou com medo de acelerar, mano. Senão ia dar bem mais. Então estamos aqui finalizando o evento. Estamos indo embora. Essa daqui vai embora inteira. A moto não quebrou. A moto entrou até o final, rapaziada. Vocês giram aí dando tiro para todo lado. É a BMW. Olha aqui o escape da BMW. E o pau está atorando, fi, ó. Aqui já deu uma parada que já é... Vamos ver o que ela está agora, ó. 1h27. Praticamente 1h30 da manhã aí. Mas o fluxo mesmo está lá em cima, lá na parte de cima. Aqui estamos aqui de boa já. Aqui é a parte de comércio. Então o povo já foi embora dormir já. Agora a molecada lá, rapaziada, esvara a noite. Não para, mano. É 24 horas. A popzeira arrancamos a ponteira para não derreter. Porque ela estava derretendo a ponteira dela. E lembrando que essa moto aqui está na ação. Não sei se vai estar na ação ainda. Mas se tiver, só entrar no link na descrição. E você já está conseguindo fazer a compra dos números. Olha o John está ali, ó. E é isso aí, rapaziada. Então não conseguimos dar a segunda passada no OHC. Porque deu problema na carretinha ali do Dinamon. Beleza? Mas é isso. 302 por hora no OHC. A gente ia passar de novo. Eu creio que a gente ia dar uns 330 aí, uns 320. Porque tinha bem mais giro ainda para acelerar o OHC. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho